O conteúdo a seguir é um oferecimento de Termine Seus Estudos e Une a Selvi. Prepare-se para o Enseja 2020. Boa aula! Salve, meu amigo! Alô, amigos! Alô, amigos! Alô, amigos! Que bom que vocês estão aí! É, meus amigos, seja bem-vindo a mais uma live! Estou aqui nesse domingão... Mentira, achou que era... Eu vi o povo falando... Ah, é gravado? É gravado? Que gravado o quê, meu amigo? Aqui está ao vivão, ó! Ao vivão! Só que, né... Ô, ô, ô! Obrinho, obrinho, ó! Se inscreve! Se inscreve! Ô, ô, ô! Vai bailando! Tenga-raga-diga! Ô, ô, ô! Se inscreve! Se inscreve! Arriba! Anda ali, anda ali, anda ali, anda ali! Tenga-raga-diga! Maravilha, galera! Seja muito bem-vindo aí! Que bom que vocês estão aqui! Já vai mandando... Laço! Já vai mandando o seu salve aí pra mim! Lembrando! Tudo na sua... É assim que você tem que acordar! No dia da prova, vai fazer a prova, meu amigo! Óbvio, né? No dia da prova você vai fazer a prova! Mas no dia da prova, pra fazer bem essa prova, tem que acordar desse jeito! Se você acordar assim, ó... Se as águas do mar da vina quiserem te sufocar... Meu amigo, vai te sufocar! Então, ou você acorda já no pique do buramagal... Já mandaram buramagal ali! Ou você já acorda no pique do buramagal, meu amigo! Ou você vai desanimado pra prova! Lembra! Lembra sempre, ó! Chega de desculpas! Pra quem não sabe, aqui na minha pulseira tá escrito... Chega de desculpas! Então você tem que pegar, meu amigo! E já mandar ver a animação, ó! Lá em cima! E eu quero saber por que nós estamos aqui com 425 pessoas! Eu quero mais! Bota 500 pessoas aqui dentro, por favor! Bota 500! Se você precisar sair rapidão pra chamar alguém... Copiar esse link, postar no seu Facebook... Mandar no WhatsApp... Faz isso, meu amigo! Mas volta aqui! Faz isso e volta! Beleza? Eu quero mais pessoas nesta live! Porque hoje vai ter aqui, ó... Desafio! Metas e conquistas! Eu vou trazer coisas pra vocês! Sim! Eu vou dar coisas pra vocês! Tá aqui, ó... Conquista que vocês vão poder ter comigo! Mas isso no meio da live! Só pra quem estiver no meio da live! Agora, algumas coisas que vocês já têm! O que é que vocês já têm? Você já tem o apoio da UniaSelv! A UniaSelv maravilhosa! Aqui, ó... Que está nos ajudando demais, demais, demais... Nesse apoio pra que esse evento acontecesse durante esse mês todo! Hoje já é a quarta semana, né? E, obviamente, depois da quarta, vem a quinta semana! Então, semana que vem é a quinta semana já! Beleza? Então, muito obrigado, UniaSelv! E você que quer concorrer a bolsas de estudo, nós vamos sortear três bolsas de estudo pra você fazer qualquer curso na UniaSelv! Qualquer curso EAD você vai fazer! Além disso, nós vamos sortear dez pessoas! Dez pessoas para quê? Para serem acompanhadas por todos os professores do TE! Beleza? E mais uma coisa! Nós vamos organizar essa maratona em um formato de curso dentro do aplicativo! E você também já está sendo presenteado com isso! Beleza? Mas pra isso você precisa sempre fazer lá a sua inscrição pra você ter acesso ao login do aplicativo! Fechou? 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 Liliane, a aula está aqui! Antes da aula devemos dar os recados, né, Liliane? Vamos lá, ó! Chegando agora, estava vendo o vídeo da professora Alessandra, isso aí! Muito bem! Eu quero ser a sorteada! Laísa? Ou Laísa? Você vai ser, tá? Vai ser, vai ser, vai ser! Então fica esperto aí! Beatriz, muito obrigado! Muito obrigado pelo elogio! Hoje meu marido resolveu acompanhar a aula e falou Meu professor é maluco! Seu professor é maluco! Você vai ver que ele vai aprender! Vai aprender de um jeito top demais! Top, top, top! Bom, quem tiver filho aí também, que está estudando, meu amigo, Traz aí para a sala para ouvir também os recados que eu vou dar Traz aí para a sala para acompanhar com você Vem estudar aqui, filho! Vem estudar pelo menos Mesmo que não seja Ah, não é da idade dele! Vem, filho! Vem, vem, vem! Pelo menos você vai curtir as maluquices aí! Fechou? Hoje nós temos a aula mais linda do mundo! Nós vamos falar sobre redação! Nós vamos falar sobre redação! Combinado? Então, galera, olha só! Vamos começar? Vamos começar para a aula aí? Eu quero que você esteja aí pronto para anotar algumas informações importantes Ou, se você costuma tirar print, beleza! Tá? Mas lembrando que, até para aquelas pessoas que tiram print do conteúdo, É importante que você anote em algum lugar depois! Combinado? É importante que você anote em algum lugar depois, porque isso aí faz total diferença! Você escrever ajuda a memorizar! Vamos lá, então? Bom, vamos lá! Já estamos aí com 513 pessoas, muito bem! Gente, bora! Bora, 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 bora! Só pegar a pretinha aqui! Ah, permanente! Quase que eu peguei uma caneta permanente! Vai ficar para sempre escrito aqui no quadro! Vamos lá, ó! Vamos de azulzinho! Gente, aulinha de redação! Primeira coisa que eu quero fazer com vocês, ó! Vou ficar na minha posição ursinho pu, tá? Sabe o professor ursinho pu? É o professor que não se mexe direito na aula, dá uma aula muito séria! Então, nesse momento, eu vou fazer a posição ursinho pu, porque eu preciso dar um recado super sério para vocês! Então, presta atenção antes de a gente começar a falar de redação! Pessoal, nesta noite, eu gostaria de falar para vocês, primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui, o meu rosto já diz isso, eu estou muito feliz, ó! E segundo recado, não pule as etapas! Hoje, o professor Tiago Buranello ainda não vai ensinar a redação inteira! O professor Tiago Buranello vai ensinar um pedaço! Então, não fique falando por aí, eu não sei! Por quê? Por que você não pode ficar falando eu não sei? Porque o professor ainda não explicou tudo! Um forte abraço! Muito bem, galera! Beleza? Então, ó! Fique ligado nisso que eu acabei de falar! Não adianta começar a falar assim, nossa, professor, eu não sei redação! Então, hoje eu quero que você termine a live dizendo assim, ó! Comecei a entender redação! Ó! Hoje você vai sair da live, proclame isso, meu irmão! Ó! Ó! Comecei a entender redação! Você não vai falar mais, eu não achei redação! Ah, eu não achei redação! Ó! Eu tô há muitos anos fora da escola! Eu não achei redação! Beleza! Já sabemos disso! Ó! Mas hoje você vai sair falando assim, comecei a entender redação! E prestou atenção no recado que eu falei? Ó! Não dá pra pular as etapas! A redação, ela não é difícil! Ela torna-se difícil se você quer pegar essa redação e colocar a goela abaixo! A redação, ó! Como que eu vou colocar essa garrafa inteira aqui na minha garganta? Não dá! Né? Dá pra eu tomar dois litros de água de uma vez sem respirar? Não dá, filho! Vou ter um negócio! Então, olha só! Eu preciso sempre pensar nas etapas! Então, não é em uma aula que nós vamos resolver tudo! Ok? Nós temos hoje uma maratona, temos semana que vem na maratona pra ainda falar de redação! Combinado? Fechou, fechou, fechou? Vamos lá! Ó! Valendo! Valendo, 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 valendo! Relação, então! Primeira coisa que você tem que saber, tá? Além dessa que eu já falei que você vai hoje ter focado! Aprenda aquilo que eu vou colocar aqui pra vocês! Ó! Vamos lá! Primeira coisa importante é a seguinte! Qual é o nome da redação que nós vamos escrever? Tá? Nós vamos escrever no dia da prova um texto chamado Dissertação Argumentativa Beleza? Então, no dia da prova, você vai escrever uma Dissertação Argumentativa Por que que é importante você fazer isso? Então, essa é a redação do Enseja, essa é a redação, por exemplo, que também é colocada no Enem Vamos lá! Quando você sabe que você vai ter que escrever uma Dissertação Argumentativa Muita gente já fala assim Ah! Eu falo, que foi? Era cheio que é a Dissertação Argumentativa? Meu Deus do céu, professor! Que nome feio, gente! 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 Tem uns nomes por aí que nós falamos Gente do céu! Ó o nome dessa pessoa! Coitada mãe dessa... Coitada mãe? Coitada dessa criança! Ó o nome que a mãe foi colocar! Que nome nada a ver! Né? Mas a mãe ama! Então, olha só! Às vezes você olha pro nome e fala assim Meu Deus! Que nome horroroso esse! Esse nome é assustador! Relaxa! É só um nome! Dissertação Argumentativa é apenas o nome do texto! O que que significa? Vamos supor que eu falasse assim pra você, ó Galera! No dia da prova do Enseja, você... Eu já vou responder isso, tá, Neide? Segura aí, ó! Fica bem focado! Imagina que no dia da prova do Enseja, faz de conta Você abrisse a prova do Enseja e falasse assim Escreva um texto no formato de receita Escreva um texto no formato de receita Se o Enseja pedisse pra você escrever um texto no formato de receita Eu ia falar assim Galera, nós não vamos escrever uma dissertação argumentativa Nós vamos escrever uma receita Se nós vamos escrever uma receita Você, aí de casa, nem precisava de aula à redação Por quê? Porque você já sabe que a receita tem que ter um título Você já sabe que na receita eu começo pelos ingredientes, colocando em tópicos E depois você sabe que você coloca o modo de preparo Ou seja, você já sabe o quê? Você já sabe o quê? Ó, você já sabe a estrutura do texto Você já sabe o esqueleto do texto Então não precisaria... Não precisaria eu dar uma aula sobre isso, tá? Então entenda Quando você lê na prova Escreva uma dissertação argumentativa Eu tô falando do formato do texto Se eu falasse Escreva uma receita Era esse o formato Escreva uma dissertação Vai ser o formato que eu vou ensinar Então não se apavore com o nome, ok? Não se apavore com o nome Beleza? Tranquilo até aqui, né? Bom, vamos lá Agora, vamos começar a entender o que é essa dissertação argumentativa Quando eu digo dissertar Dissertar significa o quê? Dissertar significa Escrever Sobre Algo Ok? Dissertar significa Escrever Sobre Algo Sobre algum assunto Sobre algum tema E a parte argumentativa Alguém aí já tinha escrito Convencer Influenciar Ou seja Eu vou ter que convencer alguém Ou seja Vou manifestar uma Opinião Então nós estamos entendendo o que nós vamos ter que fazer Se fosse, por exemplo, uma receita Você não ia dar opinião A receita Por isso que tem aquela aula de tipo e gêneros textuais Na receita Você ia dar instruções Receita Instruções Agora aqui não Dissertação argumentativa é Escrever sobre algo Convencer Dar opinião Aí Tem um detalhe muito, 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 muito importante Ó Detalhe muito importante Que é agora que a gente começa já A aprender mais coisas Já aprendemos o nome Tá? Já aprendemos o nome Quando a gente fala em dar opinião O que que você tem que levar em consideração? Você não vai usar Ó Na opinião Não use Eu E nós Não use Eu E não use Nós Combinado? Por que que você não vai usar o eu Por que que você não vai usar o nós? Porque é uma regra da dissertação Isso aqui é uma regra Então a gente não tem que ficar contestando Né? Ó Entrada proibida Entrada permitida apenas para funcionários Entrada permitida apenas para funcionários Aí você chega lá Ah, eu quero entrar Eu quero entrar Vou invadir Vou invadir Socorro Vem um segurança Não, mas eu quero entrar O cara fala Fih, é uma regra Ah, mas por que que tem essa regra? Não interessa A regra tá ali Então não adianta ficar esperdeando Tá? É uma regra Então a regra da dissertação argumentativa é Não use eu e o nós Por que? Quer ouvir uma palavrinha bonitinha? Porque a dissertação argumentativa Ela é impessoal Ela é Impessoal O que é que significa impessoal? Impessoal significa Não tem a pessoa Tá? Pessoal Eu Impessoal Não tem a pessoa É assim Beleza? Ó Tranquilo até aqui? Mas professor Agora eu quero entender melhor E eu vou te fazer entender Você deve estar pensando isso aqui Eu tô lendo a sua mente Eu estou lendo a sua mente Ó Tô lendo a sua mente Você deve estar pensando assim Tô baixando o seu pensamento aqui em mim Tô fazendo download Isso Ó Baixou Aí eu falo assim Opa Meu aluno tá pensando o seguinte Meu aluno está pensando Como é que ele vai dar opinião Sem mostrar o eu? Como é que ele vai dar opinião Sem mostrar o eu? Você deve estar pensando assim Ó Assistindo a aula ainda Como é? Você tá pensando nisso Pessoal Como é que eu vou dar opinião Se eu não vou usar o eu? Eu quero colocar Em minha opinião Opa Em minha Eu quero aqui ó Bater no peito Tá? Você vai fazer o seguinte Regra Atenção ó Atenção Frases assim ó Acredito Que a sociedade Não vou colocar a frase inteira Tá? Então Acredito que a sociedade Precisa ter mais empatia Então hoje nós estamos falando de empatia Né? De ajudar um outro Não sair estocando comida Que nem uma Então Acredito que a sociedade Deve ter mais empatia Galera Você não usou o eu Mas O eu tá aqui ó Sabe? Sabe quando você tá com o celular aqui ó Marcando? Você tá com o celular E alguém que você não gosta Tá só aqui ó Só aqui John Vê se eu tô no cantinho Aqui Só metadinha Só Só meizói aqui ó A galera só tá aqui ó Você tá no celular E a pessoa só tá assim Então O que que acontece? O que que acontece? Mesmo você não usando o eu Tá? Mesmo você não usando o eu Ele tá aqui ó Ele só tá aqui de butuco aqui ó Só de zoinho aqui ó Tá? Significa o que? Significa Que Alguém colocou sujeito oculto Isso mesmo Assistiu o vídeo meu ó A gente tem esse vídeo no canal Significa que Tá errado também Posso escrever Acredito que a sociedade? Não posso Por quê? Porque o eu tá ali Então Professor O que que eu vou fazer Na hora da prova? Olha 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 a minha opinião Acredito que a sociedade Deve ter mais empatia Tá? Ou Acredito que as pessoas Que podem ficar em casa Façam isso Ó Acredito que as pessoas Que podem ficar em casa Devem fazer isso É a minha opinião Não é? Mas é a mesma coisa Se eu falar assim ó Acredita-se Acredita-se Que é importante As pessoas ficarem em casa Então ó Acredita-se Que é importante As pessoas ficarem Em casa Acredita-se Que a sociedade Precisa ter mais empatia Ou Nem uso o acredito Eu posso colocar É importante destacar Que a sociedade Deve ter mais empatia Ou A sociedade Deve ter mais empatia Beleza? Deu pra entender Pessoal? Tranquilo? Tá dando pra ver tudo aí? Falaram que ficou escuro Se alguém falou Que o vídeo ficou escuro Aí meu filho Atualiza a página Beleza? Bom Deu pra entender Pessoal? Então se sem querer Você usar o eu Que pode acontecer Que você não use o eu Mas utilize uma palavra Que o eu tá aqui ó O eu só tá aqui ó Ê Ê Tá comendo aí? Dá um pedaço De cebola aí Sabe aquela pessoa Morde de fome? Hum Tá comendo Tá comendo De cebola de doce? Que coisa de doce? Hum Dá cebola de cenoura aí Então Ai ai meu Deus do céu Então Se o eu tá Tá só na espreita ali Se o eu tá só na espreita O que você vai fazer? Você vai transformar Você tira um acredito E coloca acredita-se Outros erros Que podem aparecer Ó Outros erros Que podem aparecer Sem querer Você pode colocar assim ó É Deixa eu pensar Não Precisamos Pensar Mais No próximo Ó Eu fiz bolo de cenoura hoje Ó Precisamos Pensar mais no próximo Olha quem apareceu aqui ó Precisamos Quem precisamos Olha ele aqui ó Os oiudão Ó Ô Ô Tá comendo o que aí hein? Potinho de sorvete? Hum Gotoso hein? Ó um pedaço aí Beleza? Gente Então olha só O precisamos Apareceu o precisamos O nós Tá difícil Ah Não estamos aguentando aqui É que vai vir Na sua escada Minha cabeça Na hora gente Que só por Deus Ó Precisamos O nós tá ali O que você vai fazer então? Você vai transformar Olha lá É preciso É preciso Amar Olha lá É preciso Saber viver É preciso Pensar É preciso Pensar Mais No próximo Então não pode Aparecer Se aparecer O que você vai fazer? Vai Transformar Beleza? Você vai Transformar É assim que você Aprende Tá? Tamo junto? Melhor aula da sua vida? Diga sim aí Proclama essa graça Melhor aula da sua vida Isso aí Ó Bom Detalhes importantes Vou colocar aqui mais nesse cantinho O que que pode acontecer? De sem querer você colocar também assim Vou colocar só o finalzinho da frase Ó Deixa eu pensar numa frasezinha aqui Devemos valorizar As nossas Mulheres Tá? Devemos valorizar mais as nossas mulheres Opa Devemos valorizar mais As Mulheres Por exemplo Eu não preciso colocar o nossas Tá? Não preciso colocar Só Colocar o as mulheres As mulheres de nossa sociedade Então As mulheres da sociedade Não é as mulheres de nossa sociedade É as mulheres da sociedade Tá? É Deixa eu ver Os empresários do nosso Brasil Não, não é os empresários do nosso Brasil Os empresários brasileiros Ou os empresários do Brasil Então tira esse nosso Por quê? Você não pode aparecer no texto Se você fala assim Os empresários do nosso Brasil Nosso quem? Nosso Nosso Ó Ó o nós aqui ó Ó Hum Ó eu aqui de novo Tá? Então não pode Não pode usar esse nós Beleza? Deu pra entender até aqui? Então Se você conseguiu entender Manda aí o sim Consegui Sim Tá? Se você conseguiu entender Esta primeira regra Manda aí pra mim Isso é fundamental pra você ir bem no texto Veja se nós já estamos conseguindo Trazer isso aqui pra sua vida Ó Comecei a entender redação Eu já sei que Uma regra Eu não vou errar na prova Uma regrinha Eu não vou errar na prova Beleza? Tudo bem? Então ó Seguinte Eu vou querer falar com um de vocês daqui a pouco Quem já tem o número do WhatsApp aí gravado Quem já tem o nosso número de WhatsApp Manda uma mensagem aí no nosso Nosso número e escreve Eu quero participar Ó Eu quero participar Que aí eu vou entrar contigo ao vivo Só pra gente bater um papinho Beleza? Tranquilão? Então quem quer participar Manda aí que daqui a pouco vai chegar A hora da nossa participação Vamos lá 718 pessoas Fiquem aqui Que ó Pra essa galera toda que tá assistindo Já vai Eu vou dar conquistas pra vocês Vocês vão conquistar algumas coisas aí E obviamente tem a ver com aula Ganhar sempre é bom Ó Bom Beleza galera Até aqui Como eu estou usando só esse lado do quadro Quem quiser tirar um print A hora é agora 1, 2, 3, já aí Vamos de novo 1, 2, 3 Deixa eu fazer um coraçãozinho 1, 2, 3, já Lembrando sempre de marcar Meu Instagram aqui E o Instagram do projeto termine seus estudos Além disso você pode colocar Hashtag 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 o que? Maratona TE Hashtag Maratona TE Beleza? Eu tô lembrando que No vídeo lá Do cara O QR Code Não sei o que é QR Code Não é? QR Code Então ó Não sei o que é hashtag Então ó Hashtag Maratona TE Beleza? Vamos lá então Deu pra tirar aí? Muito bem Muito bem Muito bem Bom É preciso pensar mais Podemos usar numa boa? É preciso pensar mais Sim Tranquilo Tá Posso apaguei? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou deixar esses pedacinhos aqui Já vimos uma regra Tá Essa regra Ela tem um nome Essa regra significa assim Usar ou escrever em terceira pessoa Mas por que que eu vou ficar complicando a sua vida? Ai gente Escreva a redação em terceira pessoa Escreva a redação em terceira pessoa Tá? Gente Escrever a redação em terceira pessoa É isso aqui É não usar o eu Não usar o nós O eu e o nós é de primeira Então Não precisa ficar falando coisa difícil Pra aluno Ai pra que complicar a nossa vida? Grave isso Não use o eu Não use o nós Beleza? Bom Vamos lá Próxima regra importante Próxima regra importante Não precisa Colocar Título Não precisa colocar título Alguém tinha perguntado ali já Ah não preciso colocar título Gente Olha só Como assim? Eu disse que Eu não falei que não pode colocar Eu falei que não precisa Uma coisa que você tem que saber É o seguinte O título na redação Doem seja E também se você conhece alguém Que vai prestar o Enem O título Ele não é obrigatório Pode colocar? Pode Vai ganhar ponto Se eu colocar professor? Não Não vai ganhar ponto Se eu colocar um título ruim Professor Vai perder ponto? Também não vai Mas gente Colocar um título ruim Mesmo que você não vá perder ponto Se você coloca um título muito ruim Pensa comigo Pensa comigo Qual é a primeira coisa Que o corretor vai ler? O título? Se você vai E coloca um título muito ruim O cara já vai Falar Hum Então Não fique quebrando a cabeça Querendo inventar títulos Todos bonitos Não coloca título Por quê? Não ganha ponto E nem perde ponto Tá? Mas se você coloca um título ruim O cara já vai Ele não vai tirar nota Mas ele vai ficar com a má impressão Imagina Eu vou fazer uma propagandinha aqui do Boticário Alô Boticário Ó Chegou no Boticário A mulher ela tá tudo Tudo regaçada ali né Você vai comprar maquiagem A mulher tá com o cabelo Tudo regaçado assim Né Tá com alface no dente Né Sei lá Tá Viu? Tá uns bigatas Andando no rosto aqui Você tá Meu A mulher tá ali Você falou O que você precisa moça? Vem comprar uns cremes pra pele E a mulher tá lá Toda estrupiada Gente Imagina só Você não vai querer comprar? Ou você chega no consultório odontológico A tia da recepção Tá tudo banguela Você fala Gente do céu O que é isso Brasil? O cara não O dentista não cuidou da própria recepcionista? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Meu pai amado Ó Ó Jesus Cuida disso Senhor Não Você vai falar Meu Deus do céu Eu não vou vir nesse consultório Não que a pessoa tá tudo regaçada Tá Então gente É a mesma coisa Não precisa colocar título Em vez de colocar um título ruim Não faça nada Tá Você não vai ganhar Não vai perder E segue o fluxo E depois você vai fazer o primeiro pedaço Que é melhor Ok? Bom Vamos lá Não precisa colocar título Agora Já tem gente aí Pode Vamos ligar aí já pra vocês Agora É a parte principal Tá Uma das partes principais até agora De tudo que eu falei Essa Até agora É a principal Depois Eu vou colocando em ordens de importância Então Depois o que eu colocar depois disso Vai ser mais importante Mas isso aqui Nós vamos falar sobre os pontos Sobre os pontos da redação Quando Quanto Quanto vale Quanto vale Vou ligar pra você agora Vai ganhar Um objetivo Vai ganhar Um objetivo Vamos lá Vamos ver então Quantos pontos Vamos lá Deixa eu pegar aqui O celular Atenda aí Primeiro toque Segundo toque Final Final 05 Alô Alô Não diga alô Diga alô Buranelo Muito bem Você tá assistindo Pela TV Por outro celular Como é que é? Pelo computador Eu tô pelo noite Não Tô pelo noite Noite Beleza Então Deixa o volume dele Bem baixinho aí Do noite Só me escutar pelo celular Beleza? Muito bem Olha só Como que é seu nome? Josiana Josiana O áudio tá beleza aí Josiana De que cidade você tá falando? Joinville, Santa Catarina Ah tá Leva eu pra ir Pra ficar mais perto da praia Eu tô muito longe Minha filha Que delícia Tá gostando É agora não tá podendo Então conta no final do ano E aí Tá gostando da aula? Tô amando da aula Eu quero que a casa Essa maratona Ah, mas ó Teremos conquistas aqui Falando sobre isso, hein Vamos depois Fique ligado aí a galera Vamos lá Ó É Vou fazer uma pergunta Mas não é nada que a gente aprendeu Então fala o que você acha Tudo bem? Bem tranquilão Ó Fala pra mim se você acha Que é verdadeiro ou falso Beleza? Verdadeiro ou falso Ó Vamos lá Deixa eu achar aqui Deixa eu achar uma frasezinha pra você Se eu dividir o meu texto Se eu dividir o meu texto em quatro partes Eu já ganho um ponto A redação ela vale dez pontos Ok? A redação vale dez pontos do total Se eu Não importa que eu escreva Pode ser que eu escreva até coisa errada Mas se eu dividir o meu texto em quatro partes Eu ganho um ponto de graça? Verdadeiro ou falso? O que você acha? Calma aí que tá conectando aqui Ah Recusar Calma aí Calma aí Voltou? Voltou Voltou Vai lá E aí? Eu acho que é E aí? Pode chutar Vai Verdadeiro Verdadeiro Muito bem Então olha só Você ganha ponto de graça Se você dividir o seu texto em quatro partes O que é dividir em quatro partes? Parágrafos Sabe quando a professora falava assim Deixa o espaço de um dedo lá pra você começar Isso é um parágrafo Quando você vai formando esses parágrafos Se você fizer quatro partes Você já ganha um ponto de graça Mesmo que as coisas lá dentro do parágrafo não terem tão boa Mas só de dividir quatro em quatro partes Você já vai ter aí um ponto de graça Curtiu? Curti Maravilha Então grava essa dica pra ganhar um ponto de graça Não é dividir em três Não é dividir em dois Tem que ter quatro partes Beleza? Muito obrigado pela participação Tem alguém assistindo com você? Minha filha Só que ela foi pra lá Foi pra lá Ela só fica me cuidando Agora já terminou Já eu que estou na luta Mas que bom Que bom É bom estar perto Parabéns pela iniciativa Viu? Obrigada Continuem junto aí Tchau, tchau Tchau, tchauzinho Valeu Gente Então olha só que massa Olha só que massa Primeira coisa que nós já sabemos Você vai Dividir Em Quatro partes Você vai dividir o texto em quatro partes Se você fizer essa divisão em quatro partes Você já vai ganhar um ponto Tá? Essas quatro partes é assim ó Primeiro parágrafo Segundo parágrafo Terceiro parágrafo Vou pôr uns risquinhos aqui E quarto parágrafo Se você dividir em quatro partes Você já vai ter ganhado um ponto Beleza? Ó Um ponto Lembrando quanto que vale? Vale dez Dá pra tirar doze? Quinze? Não No máximo dez Já ganhou um ponto aqui Vamos lá Agora eu vou fazer um verdadeiro ou falso com vocês Você aí de casa Você vai escrever Tá? Você vai escrever V ou F É só colocar V ou F Tudo bem? Vamos lá ó Vem comigo É É Atenção Mesmo errando Mesmo errando Mais de cinquenta por cento das palavras Do texto Eu ganho um ponto Então olha só Mesmo que eu escreva várias palavras erradas Mais de cinquenta por cento das palavras erradas Eu ganho ainda Um ponto Escreva aí pra mim fazendo um favor Escreva aí pra mim por favor Enquanto eu vou lendo aqui Vai lá Verdadeiro Verdadeiro Mandaram o falso Muito bem Olha só Gente Seguinte Essa é verdadeira também Tá? Ó Pode Errar Palavras Mesmo assim Ganhará Um ponto Por que que eu tô falando isso pessoal? Por que que eu tô falando isso? Porque gente Na avaliação Atenção Atenção aqui comigo A redação Ela é A avaliação Da sua redação Ela vale dez pontos Certo? Como que o corretor Chega nesses dez pontos? Cinco itens Tá? Cinco itens Valendo dois pontos Então A redação Vale dez Aí o corretor Ele tem cinco itens Valendo Dois pontos O que que acontece Galera? Acontece o seguinte Ó A parte que Que é a gramática Vale dois O que que é a gramática? É a bíblia da língua portuguesa Ali dentro Tem regra de ortografia Tem regra de acentuação Tem regra de pontuação Tem regra de concordância da palavra Se eu tô falando Os menino Os prefeito Ou os prefeitos Deve Os prefeitos devem Não Os prefeitos devem Então É muita coisa pra se analisar Com apenas dois pontos Nesse critério O que que significa? Se você errar algumas palavras Você tá errando a escrita Mas ainda os caras vão ter que analisar Ortografia A acentuação A pontuação E gente Ninguém escreve Um texto inteiro errado Você pode falar assim Ah professor Meu Eu sou muito ruim Mas você não vai errar Todas as palavras do texto Ah professor Mas eu sou muito ruim De pontuação Mas você não vai errar Todas as regras de pontuação Ah professor Mas eu sou muito ruim De acentuação Mas você não vai errar Todos os acentos Algumas coisas Você vai acertar De ortografia Algumas coisas Você vai acertar De acentuação Algumas coisas Você vai acertar De pontuação Ou seja, eu estou falando para você que desses dois pontos da gramática, da regra toda, você vai perder um. Pode ser que você não perca, mas pode ser que você acabe perdendo esse um ponto. Mas você vai tirar um. Perdeu um ponto, mas ganhou um. Então, é de graça esse um ponto. É de graça esse um ponto. Deu para entender, pessoal? Vamos lá. Então, você pode errar algumas palavras. Por isso que eu não fico dando muita aula de ortografia. Por isso que eu não fico dando muita aula de pontuação. Por quê? Porque não é isso que vai te salvar. Isso aqui, essa parte da regra, ortografia, eu fico até nervoso. Começo a me dar um negócio aqui, porque eu tenho vontade de chacoalhar tudo. Ó, estou nervoso. Isso só vale dois pontos. Então, não dá nada se tu errar isso aí. Não vai dar nada. Porque você não vai tirar zero. Gente, quem que vai tirar zero na parte toda? É uma pessoa que, infelizmente, não é alfabetizada. Mas a pessoa que não é alfabetizada, ela não pode fazer a prova ainda. Ela precisa ser alfabetizada. Ela precisa saber escrever, ler e escrever. Não dá para colocar uma pessoa que não é alfabetizada e fazer a prova. Infelizmente, ainda. É a regra da prova. Mas se você sabe ler e sabe escrever, cara, você não vai tirar zero. Você vai tirar pelo menos um ponto. Beleza? Tranquilo? Já não vou zerar a redação. Mas grave isso. Nós já temos quantos pontos? Nós já temos dois pontos. Ó, se você lembrar disso, que na prova você tem que dividir em quatro pontos. Quatro, desculpa. Quatro parágrafos. Ganhou um ponto. Se você lembrar dessa sacadinha desse um ponto aqui. Fechou. Tá? Fechou. Próximo verdadeiro ou falso. Vamos lá. Próximo verdadeiro ou falso. Ah, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu marquei. Ó. Nossa, mas isso aqui... Ó, se eu decorar três palavras, se eu decorar, você vai decorar três palavras e colocar essas palavras no lugar certo, mas só três palavras, o texto inteiro, eu não falei ainda, mas vou adiantar, o texto inteiro tem trinta linhas no máximo. Pode ser que tenha menos, talvez, né? Mas no máximo trinta linhas. Se você decorar três palavras, você ganha, você ganha um ponto. Se você decorar essas três palavras, você ganha um ponto. Pelo menos. Pelo menos. E aí? Ah, a Maria ali. A Maria tá ligera. E aí? Verdadeiro ou falso? A Karine já colocou. Falso, força da barra, né? Elayne, ó. Três palavras? Se eu decorar três palavras, eu vou... Acho que sim, não. Eu vou garantir mais um ponto. Vamos ver? Ó. Olha só. Decorar três palavras. Garante um ponto. Tá? E aí, às vezes, você pode até garantir dois pontos. É pelo menos um ponto, tá? Por isso que eu tô colocando garante. Pode ser que você ganhe dois ali direto. Então, decorar três palavras garante um ponto. Que três palavras são essas, pessoal? Presta atenção, ó. Preste bem atenção. Ó. Aqui. Aqui. Deixa eu pôr mais pra cá, ó. Aqui é o primeiro parágrafo. Aqui é o segundo parágrafo. Aqui é o terceiro. Aqui é o quarto. Dá pra enxergar até o quarto, Johnny? Tá. Beleza? Esses são os parágrafos. Tá? Ó. Parágrafos. Ó. O que que acontece, pessoal? O primeiro parágrafo, vou até pôr aqui o nome, ó. É a introdução. É a introdução. Certo? O segundo e o terceiro parágrafo é o meu argumento. Ó. Argumento. O terceiro parágrafo também é o argumento. O segundo e o terceiro são argumentos. E o quarto é a minha conclusão. Ok. Onde estão essas palavras? Então, ó. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, primeiro argumento. Terceiro parágrafo, argumento de novo. E quarto parágrafo, é a conclusão. Essa é a divisão do texto. Ai, professor, como que faz a introdução? Como que faz o argumento? Calma. Você deu pra entender o recado do começo da aula? Pra quem chegou agora, eu disse o seguinte. Não adianta nada eu começar a ensinar como que faz a introdução, como que faz o segundo, como que faz o terceiro. Como que faz o quarto? Se você não souber ganhar ponto de graça. Hoje, a aula é como ganhar ponto de graça. Eu podia ter colocado esse nome, né? Como ganhar ponto de graça na redação. Como ganhar ponto de graça na redação. Porque, calma, isso aqui nós vamos trabalhar. Mas primeiro, vamos ganhar ponto de graça? Que é mais fácil. Ó. Então, ó. Decorar três palavras. Onde que essas palavras vão aparecer? Na introdução, ela não vai aparecer. Porque é o começo do texto. Porém, quando eu for pro segundo parágrafo, eu preciso fazer o que, pessoal? Olha isso aqui, ó. Costura. A minha camiseta não é costurada? Ó. Eu tenho uma linha juntando aqui, ó. A manga com o resto do tecido. Eu tenho uma linha juntando as duas partes. A frente e atrás. Isso se chama ligação. Então, no segundo e no terceiro parágrafo, nós vamos colocar palavras de ligação. Palavras de ligação. Olha lá. Palavras de ligação. Ou seja, você sempre vai começar o segundo parágrafo com a palavra primeiramente. Sempre nesse estilo de texto. E depois dele, você vai colocar a vírgula. Sempre começa o segundo parágrafo com a palavra primeiramente. Sempre comece o terceiro parágrafo com a palavra, ou melhor, com a expressão, daí porque são duas palavras. Com a expressão, além disso. E sempre comece o quarto parágrafo com a palavra portanto. Semana que vem vai ter uma música pra lembrar disso aqui. Ó. Olha só, galera. Primeiramente, além disso e portanto. Beleza? Ó. Primeiramente, além disso e portanto. Deu pra entender? Tamo junto? Galera, deixa eu ver o que eles estão falando ali. Tira cinco pontos de graça, dá pra tirar. Além disso e portanto. Pronto, agora geral vai por isso. E o Dom Carlito colocou assim, ó. Pronto, agora geral vai por isso. E é uma dúvida que as pessoas têm. Professor, não vai ser muito clichê? Não vai ser muito comum? Todo mundo vai por isso? Que bom. Todo mundo pode por isso. Por que todo mundo pode por isso? Porque é o formato do texto abençoado. Toda receita, alguém coloca assim. Ingredientes. Toda receita, alguém coloca. Modo de preparo. É claro. É clichê? Não, é o formato do texto. Então, toda dissertação argumentativa, você pode começar com primeiramente, além disso e portanto. Não tem problema você escrever igual coleguinha, não. O cara quer avaliar se o seu texto, ele tá bem escrito. Ele não quer falar assim, ai, copião. Óbvio, essa é a regra do texto. Tá? É a regra do texto. Então, olha só, você já vai ganhar um ponto se você colocar o primeiramente, o além disso e o portanto. Por que que eu escolho o primeiramente? Porque, olha só, eu venho da introdução e eu vou pro primeiro argumento. É o primeiro momento que eu vou argumentar. Então, eu vou colocar o primeiro argumento. Então, primeiramente é importante destacar e aí eu vou colocar o meu primeiro argumento. Lá no terceiro parágrafo, vocês vão aprender depois, semana que vem, que é o meu segundo argumento. Se é o segundo argumento, por que que eu coloco o além disso? Por que que eu coloco... Olha lá, escreveram, ó, eu coloquei e passei em redação. Por que que eu coloco o além disso? Porque o além disso significa, além do primeiro parágrafo, eu vou te dar outro. Desculpa. Além do primeiro... Melhor, eu vou voltar. Além do primeiro argumento, eu vou te dar outro argumento. Além do primeiro argumento, eu vou te dar outro. Então, começa. Além disso, vale pensar... Então, ó, comecei o segundo parágrafo. Primeiramente, é importante destacar. Aí você vai colocar a ideia que eu vou ensinar depois. Terceiro parágrafo. Além disso, vale lembrar... Meu, fechou. Então, olha só. Você ganha notas se você colocar só essas palavrinhas. E o portanto significa que você chegou na conclusão. Não pode colocar para concluir, para finalizar, para encerrar. É sempre o portanto. Beleza? Ah, professor, posso usar outras palavras? Se elas tiverem o mesmo sentido, pode também, tá? Você pode colocar assim, ó. Em primeiro lugar. Tá? Você pode colocar em primeira análise. Tá? Só que, gente, pra que ficar mudando? Joga fácil, meu amigo. Joga fácil. Tem gente que joga o jogo errado. Tem gente que joga o jogo errado. Vamos jogar fácil. Vamos jogar sempre fácil, ó. Primeiramente, além disso, e portanto, você já ganha um ponto. Beleza até aqui? Fala pra mim se deu pra entender. Diga aí. Sim, sim, sim. Fala aí, fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Eu vou apagar aqui em cima, ó. Ó, não esqueça da nossa frase, hein. Comecei a entender a redação, tá? Que eu vou escrever aqui em cima pra completar. Em vez de apagar aqui, eu enxergo tudo. Vamos lá. Ó, tensão. Tensão e mais uma. Segura essa. Já temos três pontos. Se eu escrever... Agora eu já vou dar a resposta direta. Se eu escrever... Se eu escrever... Dois motivos... Que seria um argumento, né? É um argumento... Ganho... Pelo menos... Um ponto. Então, ó. Se eu escrever dois motivos, dois argumentos, ganho pelo menos um ponto. Por quê, gente? Olha só. Eu tenho um argumento aqui e um argumento aqui. Se eu não esquecer de colocar esse argumento, eu tô ganhando esses dois pontos. Olha que show de bola. Olha que show de bola, tá? Agora, por que eu não tô colocando que você vai ganhar dois pontos de cara? Porque às vezes tem gente que coloca o argumento, mas não trabalha esse argumento. Tem gente que coloca o argumento da redação, mas ele não fica muito bem escrito. O que é que eu vou explicar pra vocês em outra aula? Eu vou explicar em como deixar esse argumento bem escrito. Que é fácil também. Tá? Só que eu gosto de dividir a aula assim. Primeira aula de redação, como ganhar ponto fácil. Segunda aula de redação, aperfeiçoamento. Então, primeira aula de redação, como ganhar pontos fáceis. Segunda aula de redação, aperfeiçoamento. E eu tenho um testemunho muito legal que é o seguinte. Quando eu dou aula pra vocês, quando eu digo pra vocês e a galera que tá no Enseja, eu fico muito feliz. E eu vou comparar vocês, a minha felicidade de vocês, com a galera que às vezes está na primeira série do ensino médio. A molecada que chega na escola lá, saiu do nono ano e vai pra primeira série do ensino médio. Por que que eu gosto de comparar vocês com a galera da primeira série do ensino médio? Porque vocês estão começando o processo. Você tá voltando a estudar, mas tá começando uma nova jornada. A galera da primeira série do ensino médio tá começando a jornada do ensino médio. Por que que eu gosto tanto dessa galera? Porque aquilo que a gente fala, vocês pegam como verdade. Já teve escola que eu entrei pra dar aula, e a galera, em outros anos, já tinha tido aula de edação, mas não tinha tido aula comigo ainda. E quando eu começo a explicar, gente, decora, coloca sempre isso, coloca sempre isso. Quando eu pego o texto pra corrigir, a galera não colocou aquilo. E aí, tem escolas que são muitos alunos e eu não corrijo o texto sozinho, os textos de outros corretores, os caras mostram. Olha, professor Tiago, seus alunos erraram muito isso. Eu falo, mas o que que eles erraram? Faltou colocar essas palavras de ligação. Eu falo, gente, mas eu falei várias vezes na aula. Então, é o seguinte, não adianta nada a gente estudar essa parte, como que eu vou fazer a introdução, como que eu vou fazer o argumento, como que eu vou fazer a conclusão, se eu, se eu não decorar essas partes. Beleza? Tranquilo? Eu perdi, vocês responderam, mas eu tava dando essa desabafada aqui. Fala aí pra mim se até aqui deu pra entender. Fala aí pra mim, ó. Coloque aí. Deu pra entender sim ou não? Quem tá conseguindo atender? Entender. Atender não. Quem tá conseguindo entender? Coloca sim. Sim, 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 sim. Coloque aí. Que deu pra entender. Beleza? Se às vezes pra alguém parou, atualiza aí. Beleza? Beleza, maravilha, maravilha, maravilha. Ó, gente, atualizem a página, tá? Eu acabei de atualizar o do meu computador aqui na frente também, ó. Ó, bom, vamos lá. Vamos relembrar até agora? Pra quem às vezes falou que entendi mais ou menos? Ó, a redação vale 10. Eu empresto atenção que eu ainda não falei quanto que você tem que tirar na redação, né? Vamos lá, ó. Você vai ganhar um ponto se você dividir em quatro partes. Então, se você, semana que vem, eu vou explicar mais com calma ainda como que você faz cada parte. Mas grava isso. A sua redação, quando eu pegar a folha, aqui eu tenho uma folha, ó. Jonas, você vê aí se dá pra focar. Eu preciso enxergar só que tem quatro partes. Vai pra frente? Ó, galera, o cara tem que pegar a sua folha, claro que aqui tá digitado, mas o corretor tem que enxergar que tem quatro partes. Olha só que bonitinho. Um, dois, três, quatro. Vamos ver? Ó, um, dois, três, quatro. É isso. O corretor vai conseguir enxergar essas quatro partes. Tá? Não fica sofrendo agora. Professor, você acha que eu vou escrever um texto desse tamanho? Vai. Confia em mim. Confia em mim. Mas primeiro eu preciso que você entenda o seguinte. Ó, dividiu em quatro partes, ganhou um ponto de graça. Mesmo que aqui dentro tenha erro de ortografia aí de essa situação, mesmo que o seu argumento não seja tão legal, mas dividir em quatro partes é ponto de graça. Um ponto. Se eu escrever dois motivos, ganho pelo menos um ponto. Então, se eu colocar um motivo no segundo e um motivo no terceiro parágrafo, um argumento em cada, eu vou ganhar pelo menos um ponto. Já tenho dois. Pode errar palavras, mesmo assim ganhará um ponto. Então, você pode errar palavras, mas mesmo assim você vai ganhar um ponto. Show de bola. Tá? Por quê? Porque só vale dois pontos as regras do português. Então, você não vai errar tudo. Com certeza você vai escrever coisa certa, você vai acentuar coisas, você vai colocar pontos certos. E vai errar outros. Tá? Já temos três. Decorar três palavras garante um ponto. Decorar três palavras garante um ponto. E elas têm que estar no lugar certo. Primeiramente, além disso e portanto. Segundo, terceiro e quarto parágrafo. O primeiro não precisa decorar. Então, a primeira palavra do segundo parágrafo é primeiramente. A terceira palavra do... O terceiro parágrafo, a primeira palavra é ser além disso. E no quarto parágrafo, a primeira palavra é ser portanto. Tranquilo? Deu pra entender aqui? Muito bem. Gente, agora presta atenção, antes da gente continuar. Deixa eu dar um tempo aqui pra vocês darem o print na tela de vocês. Um, dois, três, já aí. Fechou? Agora presta atenção. Antes da gente continuar, eu tenho um recado muito, muito importante aqui. Pra você ganhar algumas coisas. Então, fiquem ligados em como que você vai conseguir ganhar aulas minhas. Olha só. Vou marcar aqui o que você vai conseguir conquistar se você cumprir esse desafio. Vou passar um desafio. Quem conseguir, vai conseguir conquistar isso aqui. Olha só. Atenção, hein? Todos vão ganhar duas aulas abertas. Já eu explico melhor. Se vocês cumprerem o primeiro desafio, todo mundo vai ganhar mais duas aulas de redação. Sem contar de semana que vem. A maratona acaba. Lembra? Você lembra o nome da moça? Não lembra ali que a gente fez ligação? Não lembra. Esqueci o nome da nossa aluna que a gente fez ligação. Mas, ó, ela falou assim, a maratona tá acabando. Se vocês conseguirem cumprir a primeira meta, eu vou dar mais duas aulas pra vocês. Acabou a maratona, nós vamos continuar mais duas semanas com aula de português. Vai ter mais duas quartas-feiras depois de português. Beleza? Se vocês cumprirem essas duas metas. Vou dar a tarefa já, já. Se vocês cumprirem além da primeira, porque é acumulativo, pode ser que vocês ganhem tudo, tá? Se vocês cumprirem, aqui todo mundo vai ganhar. Se vocês cumprirem a primeira e a segunda meta, o que vai acontecer? Presta bem atenção. Ó. Presta bem atenção. Eu vou fazer um sorteio. Tudo bem? Um sorteio, tá? De uma aula exclusiva. Presta atenção. Pra... Três pessoas. Então, ó. Eu vou dar duas aulas a mais de redação pra todo mundo. Se a gente cumprir essa meta aqui, eu vou sortear três aulas minhas só com essas três pessoas. Uma aulinha particular. Beleza? Três aulas. Ok? Pra três pessoas. Depois eu vou fazer esse sorteio no Instagram. Próxima meta. Se vocês cumprirem, eu vou sortear... Nossa, agora é bombástico, hein? Agora é bombástico. Essas aqui vão estar juntas. Tá? Eu vou colocar dez pessoas. Ou, se a gente passar dessa segunda... Da terceira meta e chegar até na última, eu vou colocar... Vinte pessoas... Vinte pessoas... Pra eu acompanhar... No WhatsApp. E aí, é aula de português só pra essas vinte pessoas no WhatsApp. Então, presta bem atenção, hein? Ó. Se a gente cumprir... Se a gente cumprir a primeira meta, todo mundo ganha duas aulas abertas aqui no YouTube. Tá? Não na última quarta-feira. Nas próximas duas, eu vou dar duas aulas abertas no YouTube. Onde? No meu canal chamado Português Fácil. Mas eu vou dar duas aulas livres pra todo mundo. Quem quiser. Se a gente atingir a segunda meta, nós vamos pra um sorteio pra três pessoas ganharem aulas exclusivas. Se a gente atingir a terceira meta, eu vou acompanhar dez pessoas no WhatsApp. Se a gente atingir a quarta meta, eu vou tirar essas dez pessoas na verdade. Eu vou acrescentar... Vou tirar não. Eu vou acrescentar mais dez pessoas pra dentro do grupo. E vou acompanhar mais dez pessoas. E aí são mais textos pra eu corrigir sem você pagar nada. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. As regras perguntaram ali. Valem pro Enem, sim. As regras valem pro Enem. Beleza? É o mesmo estilão de texto. Vamos lá. Vamos entender as metas de vocês. Primeiro, fala assim pra mim. Quem é que gostou? Quem que quer isso aqui tudo? Quem que quer isso aqui tudo? Fala pra mim, eu. Quem quer? Quem quer ganhar isso aqui? Fala, eu, 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 eu. Só pra eu saber. Só pra eu saber. Vamos lá. Coloca aí, eu quero, coloca eu. Eu, eu, eu. Quero ver os comentários rolando aqui. Isso. Maravilha, 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 maravilha. Muito bem. Então, gente, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com empatia. O que que é empatia? É ajudar o outro. É ajudar o outro. Eu peço que vocês prestem muita atenção no rápido recado que eu vou dar. Presta atenção que eu vou explicar como que você vai ganhar tudo isso. Ó, uma vez, nós saímos daqui de Londrina e fomos... Como que é a nova cidade? Deixa eu ver onde tem um polo do Enfo mais longe. É... Campo Grande. Nós fomos pra Campo Grande. É longe daqui de Londrina, Campo Grande. Nós saímos, eu, Thiago Dias e uma galera que tava da equipe junto. Nós fomos lá pra Campo Grande dar uma aula. Ao vivo, assim, ó. Sem ser por vídeo. Chegar nas pessoas. Sabe quantas pessoas tinham lá? A aula era de graça. Não pagava nada. Igual vocês aqui. Não tá pagando nada pra essa aula. Sabe quanto que... Quanto que... Quantas pessoas tinham? Três pessoas. Tinham três pessoas. Tinham três pessoas. Sabe quantas pessoas tinham confirmado presença? Sabe quantos alunos tinham confirmado presença? Duzentos e pouco. Não lembro agora de cabeça. Era mais que duzentos e cinquenta. Mais de duzentos e cinquenta alunos tinham confirmado que iam. Mas chegou na hora. Fih, só foi esses três ali. Três, quatro pessoas ali. Não passou de cinco. Tá? Então, olha só. Eu fiquei triste? Não. Não. Fiquei triste porque... A galera que tava lá, vocês sabem que eu já cheguei aqui, ó. Dançando do mesmo jeito. Uh! Já cheguei no malucão. Porque não importa se eu tô acompanhando uma, duas, três. Mas eu fiquei triste pelo seguinte. Aquelas pessoas, duzentos e poucas pessoas, confirmaram que iam. Confirmaram que iam. Nós saímos daqui. Né? Nós gastamos hospedagem. Nós gastamos gasolina. Nós gastamos com alimentação. E cadê o povo que queria aprender? Cadê o povo que queria aprender? E aí você deve estar pensando assim. É, eles não valorizaram porque era de graça. Mas você tá aqui. Esse evento no YouTube é de graça. Então, as metas que eu vou dar pra você, elas vão ter um valor. Mas elas não têm um valor de dinheiro. Eu não quero dinheiro. Ó. Eu não quero dinheiro. Presta atenção. É um pedido. Bom, nesse último mês, eu comecei a fazer umas lives no meu Instagram. E entre essas lives, eu acabei conhecendo, não fiz a live ainda, mas eu acabei conhecendo uma menininha muito sensacional. Uma menininha chamada Lívia Correia. A Lívia Correia, ela tem 11 anos, tá? Então, muita gente aí deve ter filho. E ela tá participando de um evento, né? Vocês conhecem, na verdade, é um programa chamado The Voice Kids, né? E aí, a Lívia, como qualquer outra criança, ela tem um sonho. Você também tem um sonho que é terminar o ensino médio, não é? Você não tem um sonho de terminar o ensino médio? Você tem um sonho de terminar o ensino médio. E aí, você pode falar, ah, professor, mas tem tanta criança que quer ganhar, mas como eu conheci a história dela, como eu conheci o jeito que a família lida seriamente com o estudo, é uma família preocupada com o estudo, eles vieram conversar comigo, que estavam gostando das aulas de português, né? Olha só, então, minha aula servindo até pra criança, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que as minhas aulas também servem pra criança, porque até 2018, eu também dava aula pra criança. Também dava aula pra criança. Parei por causa dessa rotina nossa de gravação, mas eu sempre, desde 2007 a 2018, dei aula pra criança. Também. Então, assim, a gente tá com um sonho. E aí, eu, não foi nem eles que falaram, eu tomei a iniciativa de falar sim. Eles nem sabem disso. Eu quero a minha torcida junto com a torcida da Lívia. Então, a tarefa que vocês vão ter é a seguinte, ó, a seguinte. Na sexta-feira, sexta, dezesseis horas. Na sexta-feira, eu vou fazer uma live com ela no Instagram. Correia Livinha. Na sexta-feira, eu vou fazer uma live com ela no Instagram. Eu quero que você assista essa live, por quê? Porque eu vou cantar músicas de português, voltadas pra criança, mas que você também vai poder aprender, porque são músicas de regras. Igual você aprendeu semana passada com música, eu vou cantar algumas músicas com ela. E, além disso, eu quero que... Eu não tô te ajudando a pegar o certificado? Eu não tô te ajudando a realizar esse sonho? Então, eu quero que você ajude ela a realizar esse sonho e comece hoje a seguir a Lívia Correia. Então, eu quero que você hoje comece a seguir a Lívia Correia. Agora, qual é o meu desafio pra vocês? Presta bem atenção no meu desafio. Nós estamos com cerca de 600 e poucas pessoas aí, de onde? 649, mais ou menos? 650 ao vivo. A minha meta é... 250 prints. Eu já vou fazer uma pose aqui. Se a gente tiver 250 prints marcando eu e a Lívia, não precisa marcar o TE nessa. Ó, TE você marca nas outras. Se a gente tiver 250 prints com o meu nome e com o dela, eu vou dar mais duas aulas pra todo mundo. Duas aulas. Ok? Agora, se a gente chegar... Se a gente chegar... A mais de 400 prints marcando eu e ela, e tem que seguir nós dois. Marca e segue nós dois. Eu vou sortear três pessoas. Três pessoas pra ganhar uma videoaula minha. Feito pras pessoas especificamente. Agora, nós estamos aqui com 650. Então, se chegar a 650 ou passar 650 prints, eu vou criar um grupo com 10 pessoas pra acompanhar no WhatsApp. Agora, se eu tiver 650 prints ou mais, e na sexta-feira, sexta, 16 horas, mais de 200 pessoas assistindo ao vivo, claro que aí vai ter a galera dela assistindo também, então não é fácil. Ó, se tiver na sexta-feira mais de 200 pessoas assistindo ao vivo, enfim, manda o filho assistir, faz alguma coisa. Dá seus pulos aí. Desafio não é pra ser fácil mesmo. Se tiver mais de 200 pessoas assistindo, eu pego e coloco mais 10 pessoas pra dentro do grupo do WhatsApp. Fechou? Então, eu vou repetir o desafio. Eu vou fazer uma pose. No print, no print, você vai marcar Thiago Andernardo Buranello e vai marcar arroba Correa, Correa Livinha, tá? E aí, você vai escrever uma frase. Escreva uma frase assim, ó. Deixa eu ver a frase que eu separei. Escreva uma frase. Deixa eu apagar uma coisa aqui de antes. Escreva assim, ó. Seguinte frase. O time Buranello, né? Tem que mostrar a nós, né? O time Buranello está com você. Beleza? Então, você vai tirar o print, vai colocar O time Buranello está com você. O time Buranello está com você. Tem que ter essa frase, hein? Senão não vai contabilizar. O time Buranello está com você. Tamo junto? Então, ó. Eu vou fazer a pose. Você vai tirar o print. Você vai escrever na foto. O time Buranello está com você. Vai marcar nós dois. É só isso. O time Buranello está com você. Marca nós dois. Se a gente atingir todas essas metas aqui. Fih, é aula que não acaba mais, hein? 650 prints. Nós vamos colocar pessoas no WhatsApp. Fechou? Maravilha, 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 maravilha. Isso para quê? Vamos fazer a pessoa feliz. Ok? Eu estou fazendo de tudo para você pegar o certificado e vamos fazer toda essa energia positiva para ela ganhar esse programa aí. Bora lá? Vamos para a nossa foto então, Jones? Preparou aqui? Um, dois, três, já. Vou fazer assim, ó. Tá? Que é o símbolo deles lá. Um, dois, três, já. E foi. Tô bonito, Jones? Tá. O Jones falou que ficou estiloso. Bonito, não fica. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três e... Tô barrigudo não, né? Não. Gente, maravilha. Fechou? Ó, semana que vem. O que nós vamos fazer? Semana que vem nós vamos pegar isso aqui. Você já tem quatro pontos. Na prova do Enseja, você precisa tirar sabe quantos? Sabe quantos? Você precisa tirar só cinco pontos na prova do Enseja. Não precisa tirar mais nada. Na prova do Enseja, você só precisa tirar cinco pontos. Eu já te dei quatro hoje. Então, semana que vem você vai aprender como ganhar o quinto ponto e como estourar. Tem muita gente que tá acompanhando aí a maratona que já passou. Que já passou. Tá? Passou assim com oito, com dez. Então, meu, é fácil chegar nesses cinco pontos. Hoje, eu já te dei de graça quatro pontos. Combinado? Tem gente que falou assim, ó. Eu não tenho Instagram. Fih, cria. Se você já tem conta no Facebook, é só baixar o Instagram que você vai pegar a mesma conta do Face. Fechou? Gente, curtiram, curtiram, curtiram? Vamos lá. Meta, meta, meta. Espero vocês. Vamos estourar. Ela nem sabe disso ainda. Mas vamos fazer travar aquele Instagram aí. Beijos e abraços. Até mais. Tchau, 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 tchau. Valeu! A aula de hoje foi um oferecimento de Termine Seus Estudos e UniaSelvi. Bons estudos! Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.